Show de bola pessoal, vamos para mais dicas de trade aqui para vocês, tá? Então vendidos, ó, bom, aqui é aquela dica que nós falamos mais cedo, tá? Ó, valendo muito a pena, ainda tá muito bom, trade funcional, independente da plataforma, pessoal, o que vai valer é o item, tá? Muda o valor, ok? Ó, Xbox valendo muito a pena fazer, ó, vendendo 22 ali, 23, tá? Vendendo muito mesmo, ó, bem funcional, ainda temos algumas para vender aqui, algumas que eu vou atualizar também aqui, ó, tá? Sempre comprando 15, 14, tá? Esse aqui eu comprei 16, então vendendo 22 no máximo ali, até estou atingindo 23 algumas ali, então vale muito a pena. Deixa eu atualizar aqui, que sempre atualizando vai subindo aqui, ó, 30 vendidos por enquanto, está valendo muito a pena. Pessoal, dica para agora, tá? Eu estou vencendo alguns lances aqui também, opa, vamos vencer alguns para vender para 22,500, 22 ali, tá? Estou vencendo alguns itens legais aqui. Lógico que eu estou, neste momento, está valendo a pena pegar até um pouquinho mais caro, mas pela experiência, tá, pessoal? Não façam isso, peguem até o valor limite ali, para vocês terem um lucro melhor, tá? Está saindo bem, vale muito a pena. Bom, página virada desse tolissou, vamos passar aqui, ó, agora trade para vocês, bem interessante aqui, ó, para vocês terem uma ideia aí, dá para fazer muitas cois, tá? Dobrar, clicar, vocês podem fazer muitas, muitas cois aqui. Olha como é que vocês vão fazer esse filtro aqui. Estamos na nossa plataforma, tá? Quando você pegar, independente do horário ou da plataforma, faça um filtro e vê se está valendo. O que vai alterar de plataforma para plataforma são os valores, ok? Fechou isso aí? Legal, pessoal, antes de eu passar, deu like, confere aí, like, 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 vê se está azulzinho aí. Vamos só dar esse apoio aí, beleza? Isso, olha aí, muito bom, valeu, valeu, valeu. Agora vamos seguindo aqui, hein? Já deu like, então, ó, coloca ouro, ouro, ouro. Não faça mais nada, ouro, legal. Desce aqui, ó, coloca Premier League, primeira liga aqui, ó, ok? Show de bola. Vocês vão alterar aqui, ó, qualquer posição. Vamos na posição zagueiro para começar, tá? Posição zagueiro para começar, beleza? Aqui não mexe, não mexe mais nada, olha só, é bem genérico mesmo, tá? Então aqui você já viu que o trader é intermitente, tá? Você vai encontrar vários jogadores aqui, por até quanto para colocar para vender? Mil coins, ok? Dá para aparecer aqui, ó, 350, 400, 500, ó, ó, vocês viram que já passou um de 950 ali, deixa quieto, tá? A gente vai buscar alguns, ó, tá vendo, ó, vocês viram o Gomes que apareceu lá de mil? Vocês viram quanto é que ele está valendo? Ó, estava bem mais caro, ó, ó, mil, beleza? Sempre vai aparecer aí pela experiência de vocês, ó, olha lá, ó, vamos ver. Ó, já não deu tempo, mas vocês já viram aqui, show de bola, tá? 500 aparece, 400, vendeu por mil até mais. O mínimo aqui, vocês vão pedir, é, é, o mínimo aqui é mil. Ó, 900 não deixa. Sempre vende, ó, olha só, é o que eu falei, é, não é tão fácil, ó, o Gomes aqui, ó, mais um, hein? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver esse Gomes aqui. Deixa eu ver, só uma, uma questão aqui. Olha só, hein, o Gomes tá bom aqui, mano. Acho que vende até mais que 1.500 aqui, hein, bem mais, hein? Então, dá um lance de mil aqui, dá pra comprar por mil ali. Então, no momento aí de vocês, ó, vamos ver esse aqui, ó, 900, ó, olha só, é outro, hein? Também acho que tá valendo a pena, se colocar um pouquinho mais caro consegue vender. Aí, o Bailey, ó, tá? Não vou comprar não, mas vamos marcar aqui, ó, 1.100 no mínimo. Então, meu, se vocês pegarem no mínimo aqui, já dá, ó, já, e sempre tá trocando, pessoal, sempre tá trocando. Então, ó, mais um aqui, vocês vão, peguem uma lista, né, façam uma lista aí, ó, vê se tá valendo ainda. É, tá o jogador, tá tanto. Aí, opa, pegou o roro, né? Ele tá valendo quanto? Opa, pegou o nosso, mas tava em 1.800, um exemplo, tá, ó. Esse aqui era bom, vender ali 1.200, 1.100. Então, esse no mínimo 1.000, vocês já pegaram o raciocínio, né, no negócio. Beleza, pessoal, vale a pena, vários, várias unidades aqui, vários jogadores diferentes, tá? Sempre atualizando aqui, ó, ou tentar sniper também, né, aqui, na forma padronizada ali. Vamos ver, então, ou até 800 pegando, aí vamos tentar aqui, ó. Sempre aparece um ou outro, tá? Então, vamos ver aqui, ó, nesse momento aqui, ó, ver se a gente consegue pegar algum aqui. Vamos lá, 800 é o bem mais barato possível, tá? Sempre aparece aí de 15, 400, ó, de 15, ó, 500, 400, tá? Vamos ver aqui se a gente consegue sair pra um aqui, bem interessante. Acima de 350, tá? Até 1.700 ali é bom, até 800 é bom, dependente, dependente, ó, aí, ó. Ah, a gente já não deu, hein? Vamos ver aqui quanto que ele tava valendo aqui, ó. Mais de 1.200, 1.100 venderia ali, tá? Então, não é tão bom, mas é, ó, aqui já foi, tá? Ó, aqui já foi, com certeza, né? Opa, subiram as coisas ali, hein? Vamos ver aqui se a gente consegue pegar um até de 800 aqui. Aqui eu tô filtrando de 800, tá? O bom mesmo é do de 1.000 ali, beleza? Isso, isso aqui zagueiro, hein, pessoal? Tá? Isso zagueiro. Tem mais duas opções pra vocês fazerem aqui. Já vou mostrar pra vocês. 1.000, vocês conseguem vender, ó, 1.000 só. Eita, danado, só tem ele agora, hein, de 1.000 aqui. Vamos ver se aparece mais alguma. Opa, ó, não deu bem ali. Ó, já não deu tempo, hein, mano? Tem que ser rápido aqui, hein? Tem que ser rápido aqui. Ah, lance também vocês podem tentar, viu, pessoal? Lance é até mais fácil, ó. O que vocês vão fazer? Lance é até uns 950 aqui. Ó lá, 400, tá vendo? Aí vocês vão dando lance aqui, ó. Tenta aí dando lance, ó. 500, tá? Ó, mais um aqui, se não. Ó, 500, tá? Sabendo que o mínimo dele ali já tá 1.000, ó. Pronto, dá 600. E vai dando lance. Olha só o tanto de lance barato que tem ali, tá bom? Isso é zagueiro. Peguem o raciocínio, tá? Vai no lateral direito. Vamos aqui, ó. Lateral direito. Beleza. Esse aqui, um pouquinho mais valorizado. 1.200. Vamos ver 1.100? Opa, apareceu. Hum. Vamos ver aqui, ó. 1.200. Vamos ver se vende. Vende, ó. Vamos ver 1.300? Quantas páginas tem? 1.200 já vende, hein? 1.200 já vende, ó. 1.300 já me dá, hein? 1.300 já dá pra vender. Mas eu vou filtrar aqui, ó. 1.100. Vamos filtrar 1.100. Tem esses dois aqui, ó. Tá? Logo eles vão sumir. Vamos ver que ele vai aparecer aqui, ó. Ó, já são outros, tá? Mesma coisa. Dá pra fazer no filtro, beleza? Dá pra fazer no filtro. E dá pra fazer nessa forma aqui que eu tô fazendo, tá? Ó, tem um lance ali de 800 nesse jogador. Ó, tem mais lances baratos aqui, tá? Dá pra dar e deixar. Vende aí por 1.200, 1.300 aqui. Na nossa plataforma e nesse horário, beleza? Opa, mais um aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Ó lá, ó. Olha só, hein? Bem carinho, hein? 1.700 no mínimo aqui, tá? Apareceu ali de 1.100, ok? E aí vocês vão fazer uma listinha, lógico, né? Ó, apareceu mais um aqui, ó. Ó, 1.600, ó. 1.600, hein? Ó, 1.600. Daria pra fazer algumas coisas aqui, tá? Opa, já deu aquele bando temporário. Vamos voltar. Enquanto a gente volta, confirma aí se vocês dê o like, tá? Vamos voltar aqui. Eu vou mostrar mais um pra vocês, que é o lateral esquerdo. O mínimo dele tava 1.600. 1.600 lateral esquerdo. Ouro, tá, pessoal? Tem outras opções, tem outras ligas. Eu vou trazer pra vocês aos poucos aqui. Legal? Deixa eu só voltar lá. Vamos virar esse bicho aqui. Pronto, a gente já volta lá. A gente já conclui aqui essa liga aqui pra essas três melhores posições aí pra filtro. No caso de ouros, tá? Ó, já subiram bem as coisas lá. Já venderam mais, hein? Ó, o que que vem? Ou tiraram um lance, hein? Tiraram um lance. Vou deixar por enquanto. E vou manter aqui, então, ó. Vamos lá. Ouro, né? Vamos na posição LE, então, tá? Aí vocês podem brincar também, viu, pessoal? Pegar ADD, modificar pra LD, tá? Ou pegar ADD, modificar pra LE, tá? Vocês podem fazer isso daí também, se tiver mais paciência. Eu não faria, porque ele já tá valorizado aqui, ó. 1600 eu falei, né? Ó, 1500, ó. Olha só. Tem esses dois aí. Agora LE, tá? Lateral esquerdo, ó. Ó, 1600 vende, tá? Opa! Olha, mano. É, tem que ser rápido. Não é fácil, mas também não é impossível, tá, pessoal? Não é fácil, mas também não é impossível, tá? Ó, vamos ver aqui se a gente consegue pegar pelo menos um aqui pra mostrar pra vocês aqui. Pelo menos no vídeo, né? Pra ficar legal aqui, ó. Vamos ver. Rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Opa, 1600. Tô atualizando aqui o mercado. Dá pra ir nos lances também, ó. O mínimo que dá pra... Opa! Ah, mano. Olha só. 900, hein? 9. Olha, mano. 1500, beleza. 1500 já tá ali. Logo ele vai embora, tá? Vamos ver aqui se a gente consegue pegar. Logicamente que isso daqui vocês vão tentar fazer. Espero, né? Espero que vocês possam lucrar bem aqui. E tenha mais agilidade ali na compra, né? Ou mais objetividade aqui, beleza? Logicamente que eu tô gravando, competindo aqui. Ó! Competindo aqui internamente com três pessoas utilizando o Wi-Fi. Então é um pouco mais complicado, né? Tem uns delayzinhos aí. Mas o que vale é o raciocínio, o que vale é a dica. Aqui, opa! 1500. Não pode ter certeza que um desses aqui que tá saindo 1500, 1600, não esse, tá? Ele tá valendo os dois, dois, 300, quatro aqui. Vocês podem ver, tá? Ó, o 1000. Ô, de 1000 conseguiu me pegar, hein? No mínimo 1600 dá pra vender. Deixa eu ver esse daqui. Ó, 1200 tá andando ali. Tem um lance aqui, ó. Tá? Lance também tá muito bom de vencer, tá, pessoal? No mínimo aqui, 2000 consegue vender esse aqui, ó. 200, ó. 2000, ó. 1800 ali consegue. Mas eu não vou abusar muito, não. Consegui pegar aqui, ó. Se ficar um tempinho, consegue pegar mais, tá? Então, ó. Vou só colocar pra vocês aqui, ó. Só pra ver se vende aqui, ó. 1600. Vamos colocar 1600 uma hora, tá? Vamos aguardar aqui um minutinho. Quando a gente aguarda, vamos tentar filtrar mais aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Bernardão que sai bem, tá? Principalmente no filtro. A noite é bom, viu, pessoal? A noite é bom. Ó, vamos aqui, ó. Vamos ver se só se... Se ele já vendeu aqui. Ainda não. Vamos só dar uma passada. Ó, vamos atualizar aqui. Pronto. A gente não pode vacilar com o Storissor, né? Vamos colocar pra vender aqui. Ó, logo ele vende. Então, eu coloquei 1600. Ou já vendeu? Pessoal, então, valendo muito a pena fazer esses três filtros aqui. Por enquanto, tá? Quem gostou, dá like. Eu já venho com mais vídeos aqui. Talvez hoje, ainda à noite. Talvez, tá? Vamos ver aí a quantidade de likes que nós teremos aqui. E com mais filtros como esse, tá? É, comprou e já vendeu. Dá pra fazer. Dá pra lucrar. E espero que vocês possam lucrar muito aí. Fantástico. Tchau. Galera, eu vou deixar na descrição aí o link do canal do FIFA Trade Channel. Não o conheço pessoalmente. Não trocamos ideias. Mas é um camarada que eu acompanho já faz um tempo. Desde a época do Xbox 360 que ele fazia trade. Ele hoje faz no Xbox On. Live de trade. Hoje aí no YouTube é muito difícil de você achar. Então, eu aconselho vocês a estarem acompanhando o FIFA Trade Channel. Sempre traz umas dicas bacanas lá. Tá, galera? Ele faz com itens diferentes. Ele faz uniforme. Ele faz escudos. Cara, ele faz muita coisa. Cartinha de entrosamento. Troca de posições. Então, assim, é muito bacana de você acompanhar. É um conteúdo bem bacana mesmo aí. Valeu, Fipeiros! Beleza? Aqui é o Ricardo, trazendo mais um vídeo para o nosso canal do FIFA. E hoje, pessoal, um vídeozinho de footdraft. Vídeozinho patrocinado pelo FIFA Trade Channel, velho. Se você quer aprender a ficar rico no FIFA. Fazer vários trades. Enriquecer. Lucrar. Vocês precisam conhecer o canal FIFA Trade Channel. Abração para o canal FIFA Trade Channel. Visitem lá. Lá tem várias aulas. Cara, esse pra mim, na minha humilde opinião, FIFA Trade Channel. Ele é o maior youtuber em relação a trade. Ele é o melhor, cara, em relação a trade. Trade, ele é fantástico. Esse cara, ele, né, vamos fazer tal, tal coisa. Não, ele vai e faz mesmo. Ele é fantástico. Quem não conhece, vai lá conhecer o trabalho do cara. FIFA Trade Channel. Conosco o FIFA Trade Channel. Você é um gênio do trade aí, tá conosco. Sucesso para você também, FIFA Trade Channel. Mano, um salve para o FIFA Trade Channel. Fica sempre aquela dica para a galera que sente saudades dos meus vídeos de trade. FIFA Trade Channel é o cara que representa aí nas dicas de trade para a galera. Manda muito bem no que para. Quero deixar muito meu agradecimento ao FIFA Trade Channel, que me ajudou muito no começo, né? Que eu aprendi com eles. Queria indicar o canal deles para vocês, galera. Vão lá, se inscrevam, dá aquela força. O cara é uma ferra em trade. Eu faço os trades dele direto. Então, quero deixar minha indicação e aquele abraço. FIFA Trade, tu é gosta demais, irmãozinho. Sabe que eu sou teu fã, né? Te admiro demais, meu brother. Tamo juntasso. Nosso amigo FIFA Trade aí, mano. Quem curte FIFA, mano. Que é feiro raiz. Fifeiro nato, mano. Passando o canal do FIFA Trade. Mano, é sensacional. Dá muita dica para vocês, velho. Velho, na boa. Eu não divulgo o canal que, velho, não seja bom, né, cara? Mano, com certeza o FIFA Trade aí, velho, na boa. Além de ser um cara muito gente boa, muito humilde, cara. Ajuda vocês no pico. Então, só vai que é tudo nosso na dele. Valeu, irmão. Tamo juntas. Forte abraço, meu brother. FIFA Trade Channel aí, um abraço para o FIFA Trade Channel. Grande canal de trade aí, com certeza. O melhor, o melhor canal de trade do YouTube. Não tem outro, não tem outro. FIFA Trade Channel. Link tá na descrição do vídeo. Ele que tá patrocinando esse draft. FIFA Trade Channel aí, um abraço para o FIFA Trade Channel.